Citroën Fransecar, olha, toda a linha Citroën, zero quilômetro esperando você aqui nesse fim de semana e seminovos numa festa nesse fim de semana, Anderson. Exatamente. Nós temos promoção 20% de entrada, taxa em 24 de 1,48 ao mês. Ótimo. Seminovos acima de 98, um ano de garantia. Boa. Qualquer Citroën seminovo na compra, a gente tem um prêmio que nós vamos mostrar aqui. Que é uma caneta. Uma caneta Mont Blanc série Rubi. Oui, monsieur. Especial para os clientes Citroën. Então vamos mostrar exemplo, Anderson. Vamos. Então vem pra cá. Começando, Di. Eu tenho essa versão esportiva, um Xara VTS 99, por apenas R$ 26.500. Esse carro completo. Completo, versão esportiva, com banco de couro ABS, roda completo. Repita o preço. R$ 26.500. Ao lado, Belingo. Uma Belangô, R$ 2.000, com teto solar. E porta lateral. Uma porta lateral, completa, por apenas R$ 23.500. Outro exemplo aqui ao lado, tem um. Uma Xara Breck GLX completa, R$ 2.000, por apenas R$ 26.500. R$ 26.500, o carro pra família, certo? Carro pra família. Agora você aceita aqui. Todos os estilos. Nosso estoque está cheio. Vem pra cá aproveitar nesse final de semana. Mais um. Agora você tem aqui um. Eu tenho um Xantia 99 completo. Certo. Por apenas R$ 28.500. E vamos repetir. Você pode comprar com 20% de entrada. 20% de entrada. E taxa? Taxa de R$ 1,48 em 24 meses. Comprou o carro da marca. Comprou o carro da marca. Citroën. Citroën. Semi-novo. Semi-novo. Caneta Mont Blanc pros nossos clientes. E acima de R$ 98? Acima de R$ 98, um ano de garantia. Endereço? Avenida Juscelino Kubitschek, R$ 1.489. Telefone? 3842-5500. Vem pra cá.